Prática de listening, a nossa capacidade de entender o inglês falado em inglês. Essa é uma dúvida que você tem, quero saber quais são as suas dificuldades e vamos conversar sobre isso hoje. Então, quem é meu aluno sabe, né, eu sempre pego bastante no pé de vocês com relação a essa prática de listening, mas aprender inglês é um conjunto, né, é uma série de exercícios que a gente tem que fazer ao mesmo tempo, não só o listening, né, o listening é uma das partes e eu diria que uma das mais importantes, mas eu sempre venho aqui trazer para vocês o aprendizado de inglês por pontos de vista diferentes, né, então a gente precisa treinar o nosso vocabulário, precisa aprender gramática de forma contextualizada, precisa treinar a nossa fala, o nosso speaking, dentre tantas outras coisas, né, repetição espaçada através do Anki, né, quem é meu aluno sabe, então hoje a gente vai falar sobre um aspecto que engloba muitos outros, que é o ato de entender o inglês falado, né, então vamos conversar sobre isso hoje, eu quero ver quem está aqui hoje, deixa eu ver... Hey everyone! Olha quanta gente aqui já! Ah! A Rose está nos dois, né, Rose? No Instagram e no YouTube. Ai, ai, deixa eu ver, a Bandeira Thiago está aqui, o Gustavo, o Aleph, a Tainá, o Vitor, Andresa, olha só a T14 em peso aqui, que legal a T14, e olha, gente, estou gostando de ver, a T14 está muito, muito animada nos estudos, T14 é a nossa turma 14, né, lá no curso. Me diz se vocês estão me vendo e me ouvindo direitinho, então pra gente começar a conversar sobre esse assunto. Por quê? Gente, a capacidade de ouvir inglês é uma coisa que não vai vir da noite pro dia, é importante que vocês saibam disso, requer muito treino, eu sempre falo muito pra vocês, né, que o inglês, a gente tem o input e temos o output, vamos lá, vamos relembrar com relação a isso. Input é quando o inglês entra e output é quando o inglês sai. Como que o inglês entra? Através da leitura, reading, e através da escuta, listening, certo? E como que o inglês sai? Através do writing, que é a escrita, e através do speaking, que é a fala. Então, é importante que vocês saibam que não vai sair inglês antes de entrar em inglês. É uma lógica que faz, me diz se faz sentido, porque pra mim é uma lógica muito lógica, mas que acho que quando a gente tá ali envolvido, né, nos estudos, a gente fica tão ansioso, né, apressado, querendo fazer tudo acontecer de uma vez, que a gente esquece um pouco a ordem das coisas, me diz se isso acontece com você. Hashtag honestidade, hashtag confesse. Porque é natural, a gente tá aprendendo o inglês, a gente já quer sair falando. Só que calma, né, tem um processo pras coisas acontecerem. Não que você não possa praticar o seu speaking em estágios mais iniciais, mas você precisa ter a consciência do nível em que você está, e você não vai sair reproduzindo sons e palavras que você ainda não conhece. Então, entenda que pra que você possa se sentir confiante, pra você estar numa conversa em inglês, expressar suas ideias, criar suas frases mentalmente, tudo isso vai acontecer conforme você vai fazendo o seu input. E aí o output, né, é natural. Então, tem um processo pra isso. Mas, é meu dever vir aqui lembrar vocês, né, desse passo a passo, né, porque eu acho que vocês acabam se esquecendo, né, é tanto estudo, é tanta coisa pra vocês fazerem, que às vezes um detalhe desse pode deixar passar. Ó, Francine, hashtag honestidade. Cláudia, faz todo sentido. Que bom, gente, que bom que faz sentido pra vocês, porque é a mais pura verdade. É importante também, antes da gente começar a falar sobre as questões mais práticas de listening, é importante que você se lembre que você provavelmente se expressa diferente quando você está, de repente, com seus amigos, ou quando você está numa reunião de trabalho, né. Então, dependendo da situação onde você está, você vai se expressar de uma forma diferente, isso independente do idioma. Então, antes de você pensar, né, nessas questões práticas em inglês, lembre como é que você é em português. Em português, você provavelmente tem mais espaço pra gírias quando você está conversando com os seus amigos, uma conversa um pouco mais descontraída, uma conversa um pouco mais informal, certo? Então, quando você vai, de repente, se expressar no seu ambiente de trabalho, a sua forma de falar, o seu tom, vai ser um pouco mais diferente. Você vai buscar ser mais claro, você vai buscar ser mais eloquente, você vai buscar, talvez, vocabulário que seja específico pra sua profissão, né. Então, tudo isso conta. O nosso listening, ele não é uma caixinha fechadinha, tem todo um contexto em volta. Então, se isso acontece em português, em inglês também vai acontecer naturalmente. E, além disso, além do nosso vocabulário ser diferente em situações diferentes, eu preciso lembrar vocês que também temos as gírias e os sotaques. E eu preciso muito, muito trazer a atenção de vocês pra isso, porque quando a gente fala, vou aprender inglês, parece que o inglês é uma entidade, né. É um negócio ali que você aprende que é um bloco. Mas, gente, o inglês é muito, ele é muito vasto, ele é muito, é flexível, né. Assim como o português. Então, lembre-se que também existem regionalismos na língua. Se você tá ouvindo um australiano, não é a mesma coisa que você ouvir um irlandês. Cadê a Carolzinha aí que tá na Irlanda? Eu vi você aí, Carolzinha, no chat. E que deu uma falhadinha. Ah lá, a Carol falou. Não é mesmo. Pois é, Carolzinha. Então, você é prova viva, né, de que quando a gente fala, vou aprender inglês, eu preciso estar muito atento que inglês não é essa entidade, esse negócio abstrato que a gente imagina, né, que é uma forma só de se comunicar. Então, é por isso que eu pego tanto no pé dos meus alunos, né, com relação à prática de listening de sotaques diferentes, porque eu quero que vocês estejam preparados pro campo de batalha, né, pra vida real. E eu preciso muito reforçar isso sempre. Todas as oportunidades que eu tiver de conversar com vocês sobre isso, eu vou sempre falar isso, porque é uma bandeira que eu levanto mesmo, porque essa foi uma das grandes dificuldades que eu tive. Eu sempre falo pra vocês, né, gente, eu aprendi inglês igual vocês. Eu não nasci em um país que fala inglês. Eu nasci no Brasil. Sou osasquense. Cadê os osasquenses aí? Então, pra eu aprender inglês, eu precisei passar por um processo muito parecido com o de vocês. Testei muita coisa, vi que algumas funcionam e outras não. Então, a minha ideia aqui é já... Vocês não precisam passar por tudo que eu passei, né, mais de 20 anos aí estudando inglês. Vocês podem já pegar alguns atalhos que eu passo pra vocês, o que funciona e o que não funciona. E essa é uma que eu vou martelar sempre pra vocês não esquecerem. Não fiquem engessados estudando só inglês americano ou só inglês britânico, mesmo porque isso não existe, né? Assim, se for falar inglês americano, tem muitas diversidades dentro dos Estados Unidos. Inglês britânico também tem muitas diversidades no Reino Unido. Então, e também não existe só americano e britânico, né? Tem outros países que também falam inglês. Então, lembre-se sempre que quando você tá aprendendo inglês, se você tá aprendendo inglês, pra se comunicar com qualquer pessoa, independente do sotaque, independente de onde, né, da nacionalidade dessa pessoa. E pra isso, você precisa estar aberto e se dispor a ter o... Essa chuva de input, né, de informações diferentes. Porque eu vejo muitas pessoas falando, ah, mas eu não gosto do britânico. Eu ouço mais com relação ao britânico essa resistência, assim, acredito que por alguns motivos, né? E aí eu quero dialogar aqui com vocês sobre isso. O britânico, eu acredito que a gente... Primeiro, nós temos mais influências do americano aqui culturalmente. Então, lembre-se, falar de uma nova língua, a gente tem que falar também de cultura, não são coisas separadas. Então, nós temos muita influência dos Estados Unidos em filmes, em músicas, muitas multinacionais americanas aqui no Brasil. Então, naturalmente, vai ser mais gostosinho de ouvir o americano. Porque a gente reconhece um pouco com um pouco mais de facilidade. Você já teve contato, talvez mais contato com o americano do que o britânico. Aí, quando chega, né, um exercício de listening com o britânico, pronto, não gosto. E aí, não podemos, né, bater o pé e mostrar a língua. Não é questão de gostar ou não gostar, é questão de você ter que se expor. Porque se chegar um britânico pra falar com você, e aí, estudou inglês a vida inteira, mas só porque a pessoa é do Reino Unido, você não vai conversar com ela? Não faz sentido. E aí, lembrando que Reino Unido, temos muitas variedades dentro do Reino Unido, e temos também muitas pessoas na Europa que não falam inglês nativamente, mas que podem conversar com você, e vão ter o sotaque deles, né, e geralmente na Europa puxa um pouquinho mais pro britânico pela proximidade, né. Claro, não é uma regra, mas, geralmente, sei lá, se você for falar com um alemão, um italiano, um espanhol, inglês, esses países estão mais próximos, então, naturalmente, vai puxar um pouquinho mais pra lá. Mas vocês percebem que tem toda uma questão cultural envolvida? Então, dito isso, né, tendo essa consciência sobre, de fato, o que é o listening, e como que a gente aborda esse assunto, aí podemos, então, falar sobre a parte prática. Mas me digam se ficou clara essa primeira parte pra vocês, porque é muito importante, gente. Não adianta eu passar um monte de exercício pra vocês, sendo que essa parte mais conceitual não esteja clara, né. Então, quero ouvir um pouquinho vocês, antes de passar dicas práticas. Vamos ver. A Joana ama o britânico. Ai, Jo, você já... Você não conta. Porque a Jo treina tanto comigo, né, Jo? Que eu acho que eu já martelei tanto na sua cabeça o inglês britânico. Olha. Carol, inglês, espanhol e argentino são os sotaques mais difíceis até agora. O italiano e o francês são limpos. Que legal, Carol. Essa experiência sua. Muito bom, né, quando a gente tem essa possibilidade de troca, né. A Carolzinha tá lá na Irlanda. Carol, a minha aluna desde a turma 1, né, Carol? Tá lá. E... É diferente, né, quando a gente vai pro campo de batalha. E eu fico muito orgulhosa dos meus alunos que encaram essa jornada na vida real, né. Porque uma coisa é a gente ficar aqui, né, sentadinho. No meu caso, eu posso muito bem ficar aqui falando pra vocês, olha, façam isso, façam aquilo. Mas eu sou adepta ao campo de batalha, né. Eu não só treinei muito o meu inglês no campo de batalha, né, seis anos morando na Inglaterra, como também levo alunos pra estudar inglês. Esse ano, se Deus quiser, vai ser o nosso terceiro grupo de intercâmbio. Além disso, eu também vou, né, participar de conferências com professores de inglês ao redor do mundo. Então, assim, eu, gente, eu não fico só aqui na minha cadeirinha falando pra vocês fazerem coisa. Eu vou também, né, pro campo de batalha e levo os meus alunos juntos. Então, eu acho isso muito, muito legal. O que mais? Aham! Happy Birthday Eve! Adorei, Anderson! Obrigada! Isabela, eu acho o britânico mais difícil pelo fato de sotaque diferente mesmo. O americano é mais fácil em relação a isso, mas quando americanos falam rápido, eu acho bem mais difícil. Mas eu gosto do britânico. Interessante, Isabela. A gente vai falar um pouquinho hoje, na parte prática do listening, por que que parece que eles falam tão rápido, né? Tem alguns segredinhos que eu vou contar aqui pra vocês, pra que vocês possam ter essa sensibilidade, né, de entender um pouquinho mais. Porque, de fato, do modo geral, quando rolam alguns fenômenos da língua, a gente tende a ter a sensação de que eles estão falando mais rápido. É disso que a gente vai falar. Mas, realmente, e quando a pessoa realmente fala rápido, eu me policio muito pra falar devagar. Meu processo de raciocínio é muito rápido. Às vezes, a fala não acompanha o pensamento, né? Eu penso muito rápido e eu já falei muito mais rápido do que eu falo hoje. Hoje, como eu me comunico muito com vocês, eu me policio pra falar mais devagar, né? Pra repetir, pra ser mais didático. Mas eu falo muito rápido em português. E quando eu comecei a ter mais prática no inglês, eu começava a falar muito rápido em inglês também. E aí eu percebi que isso, às vezes, dificultava. Mas, enfim, nós vamos falar sobre isso. Mas legal ouvir também a opinião de vocês. Jonathan, quero muito pro campo de batalha. Vamos, Jonathan. Vamos comigo. Teremos novidades com relação ao intercâmbio em breve quando tudo isso passar. Se Deus quiser, colocaremos muitos projetos legais de intercâmbio em prática. Aqui no Instagram. Depois eu vejo todas as mensagens de vocês. Vamos lá. Vamos falar para a parte prática. Primeiro. Escolha o material adequado pra você. Então, um material adequado. Pra que você possa treinar o seu listening, tá? Então, o exercício de listening, guys, tem que ser feito com muita atenção. Você tem que estar realmente presente pra aquele momento, né? prestando bastante atenção e realmente escutando. Se você tiver a oportunidade de investir num bom fone de ouvido pra você fazer os seus treinos de listening, ó. Show de bola. Ponto pra você. Porque é um bom investimento. Investimento. Muitas pessoas me falam. Nossa, aí não foi a melhor coisa que eu fiz. Porque, de fato, a gente se concentra mais, né? Enfim, é um bom fone. Com certeza vai ajudar, né? Então, além de você estar ali com uma escuta um pouco mais ativa, você precisa escolher um material legal pra você. Então, se você tá num nível mais iniciante, mais básico, não começa a já querer assistir filme sem legenda, pra treinar o Lesser, né? Você não tá preparado ainda pra esse tipo de experiência. E tá tudo bem. Isso não é um problema. A ideia é que você pratique, evolua, mas eu não quero que vocês se sintam frustrados ao longo do caminho. Então, tudo isso precisa ser olhado com bastante carinho, tá? Agora, se você tá num nível mais intermediário, mais avançado, cuidado pra você não ficar apenas naqueles conteúdos que você já tá acostumado, né? Por exemplo, eu sei que tem muita gente que gosta de Friends, que é uma série super legal e super simples. Eu acho que o vocabulário é relativamente simples, a forma como eles pronunciam as palavras. Eu acho que quem tá iniciando é muito legal mesmo. Mas aí, você já tá conseguindo entender, já tá, de uma certa forma, leve pra você aquele conteúdo. Então, dá uma forçadinha a mais. Você tem que se sentir desafiado. Tem que ser algo no, mais ou menos no seu nível, com um grau um pouquinho mais de dificuldade, né? Então, por quê? Dessa forma, você consegue se desafiar mais. Então, dentro do meu curso, a gente tem ali um cronograma com uma média de uma hora por dia, de estudos de inglês. Mas, nesse estudo, ao longo da semana, inclui muito a prática de listening, né? Cadê os fast movers? Ó, Maria Cristina T13, eu vi que tinha um monte de T14 aí. Então, não significa que você tem que ficar lá meia hora, né? Sentado, tipo, treinando listening, aquela coisa engessada e chata. Não precisa ser assim. Você pode estar ali, sei lá, fazendo outras coisas, outras atividades, e treinando o seu listening ao mesmo tempo. Até pra otimizar o seu tempo de estudo. Eu até falo muito pra vocês, né? Gente, se você não tem tempo pra estudar, se você tem a vida corrida e precisa incluir os seus estudos de inglês, é exatamente esse tipo de método que você precisa adquirir. Porque você vai otimizar o seu tempo. Enquanto você tá lavando uma louça, você tá também treinando o seu listening ao mesmo tempo. Não temos tempo a perder. Claro, você pode tirar uma hora do seu dia. Das oito às nove, pá, vou fechar, vou blocar esse horário pra isso. Mas, da forma como eu trago pra vocês, especialmente dentro do meu curso, que ali eu consigo acompanhar, eu sei exatamente o que vocês estão estudando, é uma forma de flexibilizar o estudo de vocês e que vocês possam espalhar, digamos assim, né? Espaçar. Estudar um pouquinho de manhã, um pouquinho à tarde, um pouquinho à noite. E estudar significa também fazer treinos de áudio. E treino de áudio é botar o áudio no repete, lá no repeat, e repetir. Muito, 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 né? Não é uma vez só. São dezenas, às vezes, centenas de vezes, treinando o mesmo áudio, né? Então, tá. Material adequado pra você. Você pode escolher vários tipos de materiais que você tenha interesse. Pode ser um podcast. Quem aqui tem a prática ou costume de ouvir podcasts? Inclusive, gente, tem também o meu podcast, tá? Quem quiser acompanhar coisa lá, temos... Inamara.com barra podcast. Tem muita coisa lá. Tem coisa 100% em inglês, tem coisa que é aulinha, tem coisa que é bate-papo, tipo hoje, né? Fica aqui a sugestão pra quem quiser me acompanhar no podcast também. Mas, enfim, tem podcast, tem vídeo no YouTube. Gente, tem audiobook. Quanto livro com áudio pra vocês treinarem. Tem tanta coisa legal. Notícia, tem documentário. Inclusive, eu até recomendo, às vezes, né? Aqueles documentários sobre o reino animal, sabe? Por que que eu recomendo isso? Porque a narração, geralmente, tende a ser frases curtas e tende a não ser falado com tanta velocidade. Eu acho sensacional, às vezes, esse tipo de documentário pra treinar o listening. Exatamente por essas facilidades. Então, pra quem tá mais ali no início. É intermediário avançado. Você pode assistir, às vezes, reality show que não tem, assim, um roteiro, sabe? Tipo, The Voice, o America's Got Talent. Alguém já praticou listening com esse tipo de programa? Um monte de vídeo no YouTube. Enfim, filme, série, gente, é o que não falta pra vocês treinarem. Uma coisa que eu queria falar pra vocês com relação a material é que, dentro do meu blog, existe uma categoria que eu criei exatamente pra ajudar vocês, não só no listening, mas em todas as outras atividades, porque é um tipo de material, ou ele está configurado de uma determinada maneira, que você consegue praticar diversas técnicas, só que com o mesmo material. Se você for lá no inamara.com, você vai perceber que tem várias categorias. Quem aqui já visitou inamara.com? Se não visitou ainda, fica aqui o convite. Inamara.com, vai lá, um portal de estudos. E uma das categorias é o Aprendendo Inglês no YouTube. Eu criei essa categoria com uma finalidade muito prática. Pra que você, a hora que você estiver estudando, procurando por material, não precisa ficar caçando na internet. Vai lá no meu blog, tá tudo lá, gente. Eu organizo esse blog com o maior carinho, né? E ali eu confio no que tá ali, porque eu reviso tudo que tá ali dentro. E eu realmente cuido do blog com muito, muito carinho. Porque eu sei que através do blog eu consigo ajudar muitas pessoas. Então, se você nunca estudou pelo meu blog, tá aqui o convite. E especialmente na categoria Aprendendo Inglês no YouTube. Por quê? Nessa categoria eu tenho lá, geralmente, um vídeo logo em cima. E eu sempre coloco um vídeo rápido. Gente, eu escolho esses vídeos a dedo, tá? Tem que ser um vídeo rápido, tenha um áudio legal. Que a pessoa traga palavras ou pronúncias interessantes. Enfim, um vídeo ali bonitinho que eu escolhi pra vocês. E a transcrição na coluna da esquerda. Pra vocês é aqui, né? Esquerda. E a tradução na coluna da direita. Então, você tem ali duas colunas. Você pode acompanhar ali, ouvindo, né? Praticando o listening e, ao mesmo tempo, a tradução está do lado. E você pode aplicar ali uma dezena, centenas de técnicas, né? Quem é meu aluno, provavelmente, já conhece, né? Então, o ciclo elo. Você pode praticar o ciclo elo com essa categoria. E, dentro do ciclo elo, a última etapa é o ouvir. E, enfim, aí a gente pode falar sobre ciclo elo numa outra ala. Quem estudou como ciclo elo, coloca aqui pra mim. Hashtag ciclo elo. Pra eu saber. Ah, que legal, Jonathan. Que bom que você consegue estudar com o meu blog. Carol também. Que legal, gente. Ó, Lucas. As palestras do TED. Muito, muito legal. Então, o que eu fiz aqui? Eu vou passar pra vocês, lá no Telegram depois, uma listinha que eu separei de dentro dessa categoria do Aprendendo Inglês no YouTube. Que tá pra básico, intermediário, um upper intermediate, um pouquinho mais avançado, e um avançado. Eu separei porque, assim, ali tem de tudo, né? Tem vários níveis. Então, lá no Telegram depois da nossa aula, eu vou mandar pra vocês o materialzinho aqui dessa aula e eu vou deixar separadinho. Olha, gente, que bonitinho. Quando eu falo pra vocês que eu fico fazendo aviãozinho pra vocês, é disso que eu tô falando. Vamos lá, hashtag aviãozinho. Tiaína faz aviãozinho, ó, na boquinha de vocês. Cadê o Instagram? Ó, a colherzinha. A próxima lá, ó, vou vir aqui toda live. A Natália Arcuri não faz vídeo com uma colher de pau, né? Vou fazer live agora com uma colherzinha também, porque a Tiaína faz aviãozinho aqui pra vocês. Tá tudo bonitinho, mastigadinho, só pra você clicar e estudar. Ó, que belezinha. Não tem mais chororô que, ai, meu Deus, não sou fluente. Não. Tá tudo aqui, bonitinho, separadinho por níveis. Vídeozinho, transcriçãozinha, traduçãozinha, áudios para treinar. Que mais que vocês querem, gente? Eu não posso ir aí estudar por vocês. Eu posso ajudar, posso falar, ó, esse aqui é o caminho. Muitas vezes eu pego na mão, vou junto, mas estudar por vocês não consigo. Então, ó, hashtag aviãozinho, é isso. Então, é isso. Com relação ao material adequado, estamos conversados? Precisa do material adequado pra que você possa fazer o seu treino de listening. Dois. Aprenda fillers. Oh, meu Deus. What are you talking about? Fillers, gente. Fillers. Aprendam fillers uma vez por todas. Você quer turbinar o seu listening? Vamos aprender aqui. Oi, acabou meu café. Minha pequena bacia de café. Mas vamos lá. O que são fillers? Fillers. Alguém aqui sabe o que são fillers? Carlinhos, meu aniversário amanhã. Mas eu já aceito o seu feliz niver. O que são fillers? Fillers são pequenas... Pequenas... Eu não sei nem se eu posso chamar de palavrinha. Não, tem palavras também. Mas tem alguns sons, alguns... Alguns... Sei lá... Grunidos que a gente faz com a voz. Que a gente, às vezes, também pode usar na nossa fala. Pra que ela seja um pouco mais natural. A gente geralmente usa os fillers como uma estratégia pra gente se comunicar. Verbalmente, né? E evitar aquelas pausas longas, aquelas pausas frequentes, aquelas pausas awkward, né? Então, pra não ter muita pausa, a gente faz um filler. A gente preenche aquele buraco ali com um sonzinho. Essas palavrinhas, às vezes, estão ali pra dar um tempinho pra você pensar no que você vai falar a seguir. Os nativos usam os fillers de uma forma muito natural. Uma forma muito inconsciente. Tanto que quando a gente faz as nossas aulas de speaking de terça-feira, eu falo pra vocês até com a hashtag pensadinha, né? Quem aqui já acompanhou alguma aula, a gente usa a hashtag pensadinha. Porque não é uma palavra. A pessoa tá só pensando e ela faz um som. Mas, assim, aquele som não significa nada. E se você não tá atento a isso, você acaba achando que aquele som faz parte de uma palavra. Você se embanana todo e acha que não entendeu o que ele falou. Quando, na verdade, é uma palavra super simples. Então, aprender fillers também faz parte do processo de praticar o listening. Tá bom? Isso vai te dar muito mais familiaridade com os sons. Então, quais são os fillers? Vamos lá. Me diga aí os fillers que vocês conhecem. Pode ser um... Pode ser um... Você sabe também é um filler muito usado, né? Eu quero dizer... Vocês estão acompanhando a lousinha aí, gente? Então... E assim por diante. Palavrinhas, que vão ajudar a juntar uma palavrinha na outra. Se você não está familiarizado com os fillers, vai ficar muito mais complexo de você compreender as palavras ao ouvir um documentário, um áudio, o que seja. Então, esteja aberto a isso. Esteja... Preste atenção nos fillers. Porque quanto mais você souber que eles existem, quando alguém for falar, você vai falar... Opa, já identifiquei um aqui. Me diga, vocês... Vocês já observaram os fillers? Vocês já repararam? Isso é novo pra vocês? Falem um pouquinho pra mim o que vocês acham dos fillers. Boa, Tainá! O yeah, o yeah também vai muito. Boa. Kind of grunhidos. Usually. Usually eu não colocaria na categoria fillers. Jonathan. I mean, well... Que mais? Pessoal aqui do... Do Insta. Vocês... Ó, a Renata aqui falou que isso é novo pra ela. Ó, genial, gente. Então, se vocês estão aprendendo algo de novo, bota aí hashtag novidade pra eu saber que vocês... Que isso aqui é novidade pra vocês. Sempre que... Ó, deixa eu já avisar quem tá aqui pela primeira vez uma live minha. Sempre que for uma novidade pra você alguma informação, bota aí hashtag novidade pra que você sinalize pra mim que você está aprendendo algo novo em algum momento aqui da nossa aula, tá? Essa é a melhor maneira de vocês me darem um feedback em tempo real pra eu saber que vocês estão aprendendo. Olha que legal quanta gente aprendendo sobre fillers hoje. Muito bom. Daniel, Francine, Welvinson, Welvinson, Ana Menezes, a Kelly, a Ju, muito bom. E ó, no Insta também, ó. A Graciette, Renata, Gina, Teacher Michele, José Wilson. Muito bom. Ó, fiquei feliz que já valeu aqui a nossa live porque vocês já aprenderam algo novo. Muito bom. Geralmente, quando a gente tem as nossas aulas de speaking às terças, às oito da noite, rola muito fillers. Então, se vocês querem aprender os fillers na prática, ouvindo e falando, gente, a melhor aula pra vocês praticarem isso são às terças, às oito da noite. Já coloca na sua agenda. Aqui, eu tô passando pra vocês alguns pontos, né? Mas eu quero muito praticar com vocês de verdade, sabe? Pegar ali um áudio, escutar, olha que legal, vamos tentar repetir. E isso a gente faz às terças. Então, tá aqui o convite pra você, pra gente praticar um monte de fillers, então, nas terças-feiras, tá? Além dos fillers, tem outra coisa que a gente pratica bastante nas nossas aulas de terça-feira, de speaking, né? Porque, claro, o speaking e listening tá muito próximo. Vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho, mas pra você poder reproduzir um som da maneira mais adequada, é importante que você tenha um listening bem afiado, certo? Então, tá muito interligado ali, como eu disse já no começo da aula, não é só listening. Tem muitas outras coisas envolvidas pra que você tenha um bom listening. E agora, a outra coisa que eu queria falar é sobre o connected speech. Quem aqui já ouviu falar sobre isso? Quem aqui nunca ouviu falar sobre isso? Me fala se isso é uma novidade pra você, porque eu falo muito sobre isso em muitas aulas, mas eu quero saber o quão novo isso é para vocês que estão assistindo aqui essa aula. Connected speech. Connected speech é quando você... Basicamente, quando você fala no português mesmo. É bem provável que você não pronuncie todas as sílabas de todas as palavras que você fala no português, certo? Concorda comigo até aí? Beleza. É natural que um falante nativo, ele vá também emendar uma palavra na outra, e às vezes vai ter algumas palavras, ou alguns sons, ou algumas letras que nem são pronunciadas. Mesmo que faça parte ali daquela palavra, o T geralmente, né? A gente vê muito, eu até brinco, né? Que tem os vegetarianos, né? Que é quando eles comem os T's, né? Ou cortam os T's. Isso acontece demais. Então, se você faz isso em português, repara... Quando você estiver conversando em português, começa a reparar. Lembre-se que em inglês isso também acontece. E, gente, prestem bastante atenção nisso. De verdade, isso era uma das coisas que, assim, olha, eu não consigo me lembrar de nenhuma aula de algum professor me falando disso. De verdade, se teve essa aula, eu faltei, ou eu tava mandando bilhete... Hoje em dia as pessoas mandam bilhete na aula? Ou vocês ficam com o WhatsApp na sala de aula? Ou eu tava, sei lá, fazendo bagunça na sala? Não sei, eu não lembro do professor ter falado de connected speech. Porém, isso foi uma das coisas que mais me dificultou lá no campo de batalha, quando eu tava na Inglaterra. Porque eu falava, gente, como que nunca ninguém falou comigo sobre isso? Um ponto tão importante na comunicação? Isso tinha que ser, sei lá, matéria, tipo, toda semana. Treino semanal nas escolas, né? E eu, de fato, fico muito surpresa de não ter tido tanto isso. E é por isso que eu advogo tanto essa causa. E os meus alunos sabem, né? Vocês têm até áudio comentado no curso, né? Onde eu vou mostrando, gente, aqui, ó, junta essa palavrinha com essa. Ó, essa letrinha aqui não precisa pronunciar. Enfim, eu falo muito sobre isso. Porque eu tive muita dificuldade, então eu imagino que vocês tenham também, né? Afinal, somos iguais. E estamos no mesmo barco. Olha que interessante. O Renato nunca ouviu falar sobre isso. Tá vendo, Renato? Por isso que eu fico falando pra vocês isso. Acho que toda aula eu falo disso. Porque muita gente nunca ouviu. A Jo, quem assiste suas lives de terça conhece bem. Exatamente, Jo, porque eu falo isso toda terça. Jonathan, fico muito atento aos connected speech. No começo tinha um pouco de dificuldade, mas as aulas de speaking já ajudam muito a minha evolução. E o listening também. Muito bom, Jonathan. Excellent. Kelly, não é novidade, mas aprendi com você. Legal, muito bom. Então aqui, só pra dar esse overview, né? Sobre o que é o connected speech. Vamos ver um pouquinho na prática? Algumas... Algumas palavrinhas. Ou pequenas frases, só pra que vocês tenham noção de como a gente pode juntar uma coisa na outra, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês esse materialzinho lindo, maravilhoso, com áudio. E não é qualquer áudio. Áudios da minha amiga Heather, do Canadá, que eu pedi pra ela com muito carinho. Heather, grava esse áudio aqui pra esse pessoal, por favor. Porque eles estão precisando entender um pouquinho, né? Essas práticas de listening com uma fala fluida, natural, de um nativo. Mandei minha amiga lá do Canadá gravar pra vocês. Coloquei no blog. Agora, se vocês não forem lá dar play nesse áudio, eu vou ficar hashtag chateada. Vocês têm que me prometer aqui que depois vocês vão lá pelo menos ouvir esse áudio, gente. Porque, olha, fiz com o maior carinho pra ficar aqui bonitinho pra vocês. Então, vocês prometem que depois vocês vão pelo menos dar um play só pra ouvir, pelo menos pra falar Olha, que legal, a Heather fala assim. Me contem. Me contem se vocês vão depois. E, ó, lembrando que eu vou compartilhar esse materialzinho com vocês lá no Telegram depois, tá? Vamos olhar pra essa primeira frase aqui, ó. Porque parece uma... É uma frase relativamente simples, né? I'm a lawyer. Dá pra ver aí bonitinho? Vou deixar até maior aqui pra... Dá pra ler, tá? I'm a lawyer. O que que tem de legal aqui que a gente pode olhar? Quando você vê I'm, já é uma contração de I am. Tudo bem? Todo mundo sabe isso aqui? Novidade pra alguém? I'm é a contração de I am. Mas eu tenho aqui... I'm a lawyer. Então, esse I'm a vai ficar... A gente, às vezes, pode até escrever assim, né? Ima. Que é um Ima. I'm a... Lima, não. I'm a... I'm a lawyer. Percebe? I am a lawyer fica... I'm a... I'm a... I'm a lawyer. E aí, se você não aprende connected speech, se você não aprende a juntar uma palavra na outra de uma forma natural, a pessoa fala uma coisa super simples, como I am a lawyer, mas porque você não consegue identificar que I am a... é a mesma coisa que I'm a... Pronto. Acabou tudo? Meu Deus, que drama. Não entendi nada. A pessoa queria falar que ela era um advogado. Uma coisa tão simples virou um bicho de sete cabeças. E não é pra ser assim. Vai ser um bicho de sete cabeças se você não treinar o connected speech. Vai ser complexo mesmo, porque as pessoas não falam dessa forma robótica. Elas falam de forma mais fluida. E é isso que eu quero explicar pra vocês com cada vez mais frequência, porque eu sei que isso não é explicado muito por aí e eu também sei da importância disso. Então, tudo bem. I am a... É a mesma coisa que I'm a... I'm a... I'm a lawyer. Certo? A próxima frase. I don't like her. Se alguém for falar isso pra você, dificilmente você vai ouvir I don't like her. Se a pessoa falar assim com você, sai correndo, ela não tá bem. A gente fala isso de outra maneira. I don't. Esse T do don't não precisa falar. Faz de conta que ele não tá ali. Então, vai ficar don't. 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 I don't. Esse like. Tudo bem você falar o K. Esse K, né? Na garganta. Às vezes, dependendo do sotaque, dependendo do barulho, é bem provável que você não ouça esse K do K. A maioria das vezes você vai ouvir lie. I don't like her. I don't like her. Não é errado pronunciar o K. Só estou trazendo pra consciência, pra que vocês fiquem alertas, que muitas vezes você não vai ouvir esse K. Se você está atento ao contexto e a forma de pronunciar, você vai identificar que era um like. Mas se a pessoa não falar o K, você tem que ser capaz de identificar que aquilo é um like, mesmo ela não pronunciando esse K. Esse her, eu já ouvi muitas vezes, dependendo do sotaque, às vezes, quando a pessoa é mais no mano firmeza, assim. Às vezes, eles não falam esse som que a gente tem de R, né? Her, her, her. Às vezes, fica só um er. I don't like her. I don't like her. Às vezes, isso acontece. Não é tão comum, mas acontece. E um outro detalhe, que o her, quando é no inglês americano, você vai ouvir esse her mais American, porque os Americanos chamam mais Kypuras. Eles falam os R das coisas. You are, they are, her. E assim por diante. O britânico não vai pronunciar esse R. Ele vai só alongar a vogal. Então, ao invés de her, fica her. I don't like her. I don't like her. Her. Percebe? Então, se você está atento para essas possibilidades, não é porque a pessoa não falou her que você, pronto, achou que é uma palavra diferente. Não, é só porque no britânico eles não falam os R's. E aí, é um ã, R, R. Tudo bem? Isso, como diz a Tainá, os Americanos gostam de... Rarerioru. Mas aí, eles vão falar os R's aqui de uma outra maneira, né? Tem dois tipos de R's. Tem esse R, Caipura. Caipura, que é o Rarerioru. E aí, tem o Rarerioru, que é tipo um Caipira, Dinamara, Rarerioru. E aí, tem esse outro tipo de R. Então, o americano tem esses dois tipos. Britânico, não fala R. Percebe a importância de você estar com o seu listening afiado para você identificar essas palavrinhas? Olha aqui que frase simples e quantos detalhes, né? Para você se abrir. Alguém falou com você, alguma letrinha aqui que não saiu? Beleza, você identificou o que a pessoa quis dizer. Next. He doesn't eat rice. Geralmente, bom, vocês já entenderam que o T do don't e o dozen, muitas vezes não será pronunciado. Tudo bem aqui? Todo mundo entendeu? Hashtag desapega. Hashtag superei. Vamos lá para saber que vocês estão aí, alunos evoluídos, alunos empoderados, que não ficam se apegando nesses detalhes. Vamos lá. Todos juntos, vamos dar as mãos e vamos superar essas juntos. Então, he doesn't. He doesn't. He doesn't eat. Tudo bem, você pode pronunciar, mas às vezes as pessoas não pronunciam o T do eat. He doesn't eat rice. He doesn't eat rice. Certo? Então, às vezes as pessoas falam os T's e às vezes as pessoas não falam os T's. E a hora que a pessoa não falar um T, você não precisa sair correndo, fazendo drama, gritando, ó meu Deus, meu professor nunca me ensinou isso. Não, senhor e não senhora. Porque agora eu já te ensinei, não tem como desensinar. Aprendeu, não dá para desaprender. Viu, não dá para desver. Não é assim? Agora você já sabe. She's fine. She's fine. She is fine. She's fine. She's. She's. Percebe a contração do she is vira? She's. E fine, fine. Você não precisa falar ni. Fine ni. Eu entendo que nós brasileiros, a gente puxa bastante esse ni, né? A gente puxa as vogais no final. E geralmente essa é uma forma de identificar muitos brasileiros, né? Study, difficulty, I like, né? E no começo a gente faz isso mesmo. E tá tudo bem. Mas se você já está aprendendo, já está evoluindo o seu inglês, então tá na hora de você dar essa amortizada, digamos assim, né? Deixar um pouco mais soft o final das palavras pra ficar um pouco mais natural. Então não é fine, é fine, fine. É um N muito de leve, muito sutil. Tudo bem? Eat rice. Eat rice. Mayara. Separadinho. Eat rice. Se você for deixar tudo mais fluido, você pode então não pronunciar o T de doesn't. Então fica he doesn't eat rice. He doesn't eat rice. Ou se você também não quiser pronunciar o T do eat, tudo bem. Lembrando que não é tão comum, mas aqui a nossa ideia, o foco hoje não é tanto no speaking. É mais no listening. Tô querendo trazer pra vocês essa awareness, essa consciência de que algumas letrinhas às vezes não são pronunciadas. Geralmente o T do don't e doesn't, você não vai ouvir. Mais exemplos práticos. Prestem atenção, gente. Gente, ó, a gente começou com questões mais conceituais, exemplos mais simples. Agora eu quero aprofundar nos exemplos pra vocês. Então esse é um momento importante da aula. Eu preciso que você preste atenção e anote se possível, tá? Essa frase aqui, ó. What do you do? A maioria das vezes as pessoas não vão falar pra você What do you do? A pessoa vai falar What do you do? What do you do? E aí entra aqui o rarariraru Da tainá. Ó, What do you do? Eu até coloquei aqui no escrito exatamente como a gente fala em português pra vocês seguirem exatamente aqui, ó. Pra vocês reproduzirem. Então olha lá, gente. What do you do? Tenta pronunciar comigo pra vocês sentirem essa diferença. What do you do? What do you do? What do you do? What do you do? Percebe que é diferente de What do you do? Então, novamente, é importante você entender como que você escreve cada palavra, como você pronuncia cada palavra, mas acima disso, é importante você aprender a juntar essas palavras. Porque na prática, é assim que você vai ouvir e, de preferência, falar. Tudo bem? Então, What do you do? Fica What do you do? Também tem What do you do, né? Também dá pra falar assim, se você quiser. What do you do? What do you do? What do you do? What do you do? Pode ser assim também, tá? What do you do? What do you do? What do you do? What do you do? Pode ser ambos. Aí depende do sotaque. Ok? Socorro, Rios. Hashtag superei. Next. I'm going to do some shopping. Vamos lá, gente. O I'm, vocês já entenderam que é a contração de I am. Já falamos sobre isso. O going to, já existe uma palavra pronta pra você juntar que é tão usado que já virou uma palavra nova, né? Que é o gonna. O gonna é a mesma coisa que o going to. Logo, se eu estou usando gonna, eu não posso usar um to na frente. Porque senão esse to fica redundante, percebe? Tem o going to, eu vou replace it, né? Colocar no lugar disso o gonna. Então, é importante, tô relembrando vocês, porque eu vejo muito vocês colocando às vezes, né? O gonna to. Não pode. O gonna já está implícito que o to está dentro dele. Então, beleza. Some, some shopping. Então, gente, eu coloquei aqui, ó. Presta atenção. Olha que bonitinho. I'm gonna, às vezes, pode virar um I'mona. I'mona. Ô, gente, isso é novidade pra vocês? Alguém já ensinou vocês falarem I'mona? Titiaína tá aqui, na véspera do aniversário, explicando pra vocês. I'm gonna, pode ser I'mona. E aí, você ouve lá um filme falando I'mona, você vai falar, nossa, estudo inglês há cinco anos e não tô entendendo. É por quê? Por causa disso. Porque vocês não estão entendendo o connected speech. Vocês não estão associando os sons. Olha quanta gente, hashtag novidade. Ah, tá vendo? Ó, se você tivesse perdido essa live, você talvez nunca fosse ver isso. Ainda bem que cê veio. Tudo bem? I'mona do some shopping. I'mona do some shopping. I'mona do some shopping. Hashtag I'mona. Bota aí um hashtag I'mona. Muito bom. You, às vezes, viram yeah. Yeah. You, yeah. Gente, as pessoas não são robôs. Pelo menos até onde eu sei. Se tem robô aí, se tem clone, não tô sabendo, nunca me contaram. Mas até onde eu sei, às vezes, as pessoas não vão falar tudo robótiquinho, bonitinho, do jeitinho que você viu no seu livrinho. Abra a sua mente, abra os seus ouvidos. Não é porque a pessoa não pronunciou do jeitinho que você aprendeu, que não é a palavra que ela falou. É porque, por causa de tudo que a gente falou até agora. Vamos ver mais frases. Do you want to go to the gym? Ai, que esquisito se alguém falar assim, né? Do you want to go to the gym? Esse do you pode virar um do. Do. Do you fica do. É do mesmo, gente. Do. Do dig, dig, joy, lá que você ouvia quando você era criança. Então, é o do. É esse mesmo do. Do you want to, vira, wanna, igual a gente viu o gonna agora. Então, ó, uma revisãozinha aqui rapidinho. Going to, vira, gonna. You want to, vira, wanna. Relembramos? Ó, que revisão boa aqui, hein? Uma aulinha básica sobre listening. Olha quanta coisa a gente já tá revisando. Então, want to, vira, wanna. E esse to the gym, é bom lembrar que às vezes o americano pode falar ru. Ru the gym. Ru the gym. Alguém já te ensinou que ru, que tu pronuncia ru? Sim, às vezes as pessoas pronunciam ru. E não há nada de errado com elas. Há de errado com você que não ficou atento. Que não assistiu a live da Ine e não anotou. Olha que eu tô vendo vocês anotando. Se vocês não estão anotando, vai ter que revisar a aula depois, porque depois a gente esquece. Normal. Então, vamos lá. Tudo junto. Do you want to go to the gym? Fica do you wanna go to the gym? Do you wanna go? Do you wanna go? E o to the gym pode ser um ru the gym. Tudo bem? Vocês estão aprendendo? A Tainá tá anotando tudo. Muito boa. Adoro bons alunos que anotam, que tem caderno, que revisa. Sou fã de vocês. Gente, ó, se eu tivesse um like pra eu dar like em vocês aqui, ó, já ia dar like em vocês. Vamos lá. Mais exemplos. Olha que legal esse. What do you do for a living? What do you do for a living? Ó, tudo junto. What do you do for a living? 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 Vamos lá. Olha aqui pra esse rosinha aqui que tem, ó. Ó, tá bonitinho aqui, bem grandão. Leia, leia junto comigo a parte que eu coloquei em português, digamos assim, né? What do you do for a living? De novo. What do you do for a living? Again. What do you do for a living? Pronto. Olha que bonitinho. Falou. Falou em inglês. Tá? Tudo bem? Vocês perceberam como fica muito mais fluido quando a gente conecta as palavras dessa forma? Novamente, você pode praticar o seu speaking, claro, com essas questões. Quanto mais você praticar, mais o seu ouvido estará aberto para ouvir as pessoas que falarem dessa maneira com você. E aí você vai identificar que, na verdade, não é uma palavra nova que você não sabia. Era só aquela palavra que você já sabia, só não estava conectando com o som. Tudo bem? Ó, Carolzinha, essa é pra você. Você que tá aí ouvindo os listenings dos, como fala, dos irlandeses, né? Nossa, um irlandês vai falar isso aqui sei lá como também, né? Você me diga como que os irlandeses falam. Porque, gente, seu ataque irlandês é puxado mesmo. E o escocês? Carol, você já... Você que tá aí na Irlanda, você já teve contato com os escoceses? Escoceses, nossa, gente, escocês é um challenge, viu? Mas tá aqui, uma opção simples pra vocês. Vamos lá, mais exemplos. I'm going to go out to Walmart. Do you need anything? I'm going to go out to Walmart. Do you need anything? O going to, vocês já sabem que é o gonna. Já aprendemos, já superamos, já desapegamos. E aí, I'm gonna go out. I'm gonna go out. O go out, raramente as pessoas vão falar o T. Então, já aprenda essa. Se a pessoa for falar go out pra você, saiba que ela vai falar go out. Go out. Como a gente tá juntando com gonna, fica I'm gonna go out. I'm gonna, não, I'm gonna go out to. Então, como a gente tá juntando. I'm gonna go out to Walmart. Do you need anything? Ó, olha do you need anything como é que fica, gente. Presta atenção. Não, sua vida vai mudar nesse momento. Do you need anything, vida? Do you need anything? Do you need anything? Do you need anything? Nossa. Nossa, se tivessem me ensinado isso lá em 1998. Quantos anos eu tinha em 1998? 13? Tinha evitado uns mal bocados. Mas não. Mas não. Fica lá com a apostilinha, com o CDzinho. Não, gente. Pelo amor de Deus. Vão aprender isso nesse minuto, em nome do Senhor. Boa, Elaine. Need anything, gente. Need anything. É isso. É isso. Pronto. Pronto. Já aprendeu. Não vai desaprender. Viu, não dá pra desver. Ó, vou botar até essa hashtag. Vou botar. Vou botar. Não dá pra desver. Vou botar até assim mesmo. Não dá pra desver. Giovanna, tem essa... Ai, o Alander, eu amo Alander. Só pra ficar ouvindo o sotaquinho. Carol. Nossa, conheço gente do mundo todo. Mas escocês não ainda. Que interessante, Carol. Depois, quando você encontrar algum escocês, conta pra gente lá no nosso grupo. Que você tá lá na... Dos alunos. Não dá pra desver. É isso, gente. Não dá pra desver. Já viu. Você já viu. Agora, o dia que você falar. Nunca ninguém me falou isso. Olha que eu vou botar ali, ó. Puxando a sua orelhinha virtualmente. Agora você já sabe. Something. Geralmente, eles vão falar something. Something. Até se quiser falar o F, pode. Eu deixo. Não vou tirar o ponto da prova se você falar um F. Something. Something. Pode. Pode falar. Títia, mas o TH não é com a língua no dente? É. Mas no mundo real aí, poucos falam. E aí? Se a pessoa não falou com a língua no dente, você não vai entender? Claro que não, gente. E se você tiver com muita dificuldade de fazer a linguinha no dente, bota um F. Tá tudo bem. Não tira o ponto da prova de quem bota um F no lugar do TH. Não. Esse é o meu método. É a minha prova. Não vou tirar ponto. Porque a pessoa vai entender. A importância do inglês não é pra comunicar? Comunicou. Então, pronto. Something. 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 Can you give me something? O give me também pode virar um gimme. Sabia dessa? Give me. Vira. Gimme. Give me. Gimme. Gimme. Can you give me something? Can you. Can you. Fica. Can you. Can you. Can you. Give me. Something. Can you. Give me something? Can you. Give me something? Olha como fica mais natural. Imagina se eu chego pra você assim com o olhão bem esbugalhado assim. Can you. Give me. Something. Você vai me achar super esquisita. Você vai sair correndo. Você vai falar. Meu Deus. Encontrei com uma pessoa hoje. Que falou tudo assim separadinho. Agora, se você não fala separadinho. Você fala juntinho. Can you. Give me. Something. Enfim. Hum. A pessoa fala. Ah. Interessante. Entendi. Pessoa normal. Ai, ai, ai. Viu? Ai, ai, ai. Vocês. Viu? Aprendeu mais essa, hein? Ó. Mais uma. Let me give you something. Tem. Ai, novamente. O let me. Vira. Let me. Ops. Let me. Let me. Let me give you something. Let me give you something. Let me give you something. Vamos lá. Tá conseguindo pronunciar aí? Se pronunciou é porque já entendeu. Listen. Então, ó. Fechou. Sábado produtivo esse. E é isso. De. De. De sonzinhos. Gente, olha quantas anotações. Eu vou. Eu vou. Revisar o caderno de vocês. Vou dar visto nesse caderno. E se não anotou. Vai levar bilhete na agenda. Vai levar bilhete pra sua mãe assinar. Porque não anotou o que a teacher falou na aula. Ó. Muito bem. Tá. Então, além de. Ó. Falamos aqui. Gente, olha. Olha quanto exemplo maravilhoso de Conected Speech. Meu Deus do céu. Quer aprender mais? Vem na aula de terça. Não dá pra falar tudo. Em uma aula. Mas tem um montão de coisa legal. Que você já viu aqui hoje. Que você agora. A partir de agora. Com certeza. Você vai prestar mais atenção. Né? Elayne tá anotando tudo. Né, Elayne? Vou ver esse caderno aí depois. E. Por último. Além de falarmos sobre tudo isso. Eu quero falar com vocês. Sobre a escuta ativa. Tá? Escuta ativa. Eu tô achando o máximo. Que o Instagram tá me deixando fazer lives com mais de uma hora. Eu acho que o Instagram deve ter falado. Olha. Essa menina que faz live todo dia. Deixa ela falar aí, né? O Instagram. Como se o Instagram fosse uma pessoa, né? Tipo. Tá olhando pra todo mundo. Hum. Isso aqui faz live. Vamos deixar ela fazer mais de uma hora. Bom. Vamos lá. Escuta ativa. Você precisa trazer o seu exercício de listening com objetivo específico. Tá? E uma maneira de você escutar ativamente é propondo um exercício antes de você começar a ouvir. Como você pode fazer isso? Você pode, por exemplo, se desafiar a conhecer pelo menos 10 novas palavras de um podcast. Olha que exercício legal, gente. Vocês têm um montão de podcast aí de graça na mão de vocês. Pega um podcast de alguém legal. Tem um monte de gente legal fazendo conteúdo em inglês, os gringos aí, tudo falando, tudo nos podcasts da vida. Pega o seu caderninho e fica lá. Ativamente tentando, se desafiando a anotar 10 palavras. Primeiro, palavras que você já conhece ou tentando adivinhar palavras novas. Olha que exercício legal. Gente, se apaixonem pelo processo. Eu falo isso pros meus alunos todo dia praticamente. Tem que ser gostoso, tem que ser divertido, tem que estar apaixonado pelo fato de aprender. Porque senão não vem, não vai vir. Se for sofrido, esquece. Então, olha que exercício legal. Esteja ali, ativo. Você, o seu fone, não, lá que você comprou aquele fone bonito lá com noise cancellation. Aí você vai estar lá com o seu caderninho. Faz duas colunas. Palavras que eu reconheço. Palavras que podem ser novas. E aí você vai depois pesquisar. Inclusive, você pode escrever, né? Mais ou menos o que você tá ouvindo. Você pode tentar entender o significado daquela palavra pelo contexto. Olha que legal. E se tiver a transcrição, melhor aí. Escreve o que... Tenta explicar o que foi dito. Pronto. É assim que estuda. Depois você pode olhar ali a transcrição e comparar. Ver o que você acertou. O material tá no meu blog. Mas eu não posso ir lá fazer por você. Eu posso deixar o material pronto pra você no blog. Eu posso vir aqui te explicar o que fazer. Mas eu não posso fazer por você. Eu preciso que você vá lá no meu blog estudar. Vai lá. Vai lá, gente. Queria tanto que o Brasil fosse fluente, mas eu não posso fazer exercícios por vocês. Então, se você tiver, por exemplo, uma oportunidade de tiver... Se tem alguém que tá perto de você que tá aprendendo português, por exemplo, né? Aí você pode praticar contando uma história. Sei lá. Conta uma história. Aí depois você tenta resumir o que foi dito pro seu parceiro. Pra ver o quão preciso você foi ali com o seu listening. Enfim, é legal ter também parceiros de prática, né? Carolzinha que tá aí na Irlanda. Nossa, Carol. Você deve ter um monte de gente legal pra você praticar aí com você. Lembre-se também que você pode combinar as habilidades, né? Não precisa ser só o listening. Você pode combinar o listening com o speaking. Você pode combinar o reading com o writing. Ó, exemplo. Vamos lá. Presta atenção. Depois eu vou falar quem não sabe o que tem pra fazer. Enquanto você tá escutando, ó. Tô ali escutando. Você também pode treinar a sua leitura enquanto você acompanha com os olhos o que tá falando. Ó que legal. Você já tá praticando o seu listening e também o seu reading. Mas você também pode ir além. Você pode fazer tudo isso em voz alta. Ó que legal. Aí você já pratica o seu speaking. Ah, gente. Olha que legal. Inclusive, quando a gente tá treinando nas nossas aulas de terça-feira, eu explico pra vocês, né? Duas técnicas de speaking. Imitation e shadowing. Tá ali. Pega o mesmo material lá do Aprendendo Inglês no YouTube e pratica imitation e shadowing. Ó que interessante. Gente, não precisa ser uma coisa só. Tudo isso vai te ajudar a melhorar o seu listening. Mas é importante que você esteja fazendo a sua escuta ativa. Prestando muita... Mas não é pouca, não. É muita atenção no que você tá ouvindo. E certifique-se de que você está pensando ali no que você tá ouvindo. Compreendendo. Escute mais de uma vez. Não é... Escutei uma vez. Ai, não deu certo esse exercício. Pô, você escutou uma vez. Escuta um montão de vezes. Escreve o que você entendeu. Compara com a transcrição e a tradução. E aí escuta de novo. E aí tudo de novo. E repete de novo. E aí tudo de novo. E aí pronto. Ó que legal. Daqui a pouco, puxa, fiquei fluente. Nem sei porquê, né? Aprender um novo idioma exige. Não vai acontecer da noite pro dia. Pelo contrário. Exige treino. E pra que você possa treinar, certo? É de tempo. Não vai acontecer um treino. O que eu trago pra vocês aqui são formas e técnicas e métodos que podem acelerar o processo. Ou seja, ter mais resultado em menos tempo. Mas isso não significa benzinho. Que você vai fazer um treininho e pronto, acabou. São meses e às vezes anos de estudo. Mas você vai ter mais resultado em menos tempo. Mas ainda precisa treinar um montão. Não é porque vai ter mais resultado em menos tempo que vai ter que treinar pouquinho. É o contrário, né? Ter mais resultado em menos tempo significa que você vai ter que treinar mais do que um método convencional. Que você vai estudar lá só duas vezes na semana, não é não? Só no sábado. Eu dava aula em escola de sábado de manhã. A gente ficava das oito às meio-dia na mesma turma. Com uma pausinha lá de quinze minutos. Falar, vai, ai, ai, né? Vocês estão tudo aqui querendo aprender inglês. Só vem aqui no sábado. Nem toca no livro durante a semana. E vai aprender? Vai. Mais quantos anos? Não é não? Entendeu, benzinho? Então, meus amores, era isso que eu queria falar pra vocês. Só isso. Uma hora e dez aqui papiando com vocês. Mas eu espero que tenha feito sentido aqui. Tem um monte de anotação. Falamos sobre material adequado. Falamos sobre fillers. Falamos sobre connected speech. E falamos sobre escutativa. E agora, Ina? Agora é só botar tudo isso em prática. Olha que maravilha. Tá fácil. Mas eu preciso que vocês pratiquem, gente. Promete pra mim que vocês vão praticar. Por favor. Por favorzinho. Quero tanto vocês fluentes. Por favorzinho. Por favorzinho. Treinem comigo. Porque aí... Aí eu fico feliz porque eu vejo um montão de gente fluente. Vocês ficam felizes porque vocês ficam fluentes. Aí alcançam coisas legais com a fluência. Daqui a pouco o Brasil tá fluente. E aí temos uma nação de pessoas fluentes. Não é um bom plano? Eu acho esse plano maravilhoso. Me digam por que vocês gostaram da aula de hoje. Me digam por que que valeu a pena. E me digam se vocês vão praticar. Andresa. Amanhã aula com bolo. Sim. Já comprei o meu bolo favorito. Não vou falar qual é. Amanhã eu falo. Porque amanhã é o meu birthday. Tomorrow I'll turn. I'm not gonna say my age. I'm only gonna say my age tomorrow. While we are learning vocabulary about birthday. What do you think? Então amanhã eu conto a minha idade. Não vou contar hoje. Quem quiser saber a minha idade. Venha para a nossa aula amanhã às 11 da manhã. Vamos cantar pique-pique em inglês. E... Gente, ninguém melhor que vocês para celebrar o meu aniversário. É comigo. Não é mesmo? Vocês ficam aqui todo dia me acompanhando. Eu estou aqui todos os dias trazendo coisas legais para vocês estudarem. Vocês estão aqui firme e forte estudando. Colocando em prática o que eu proponho para vocês. Assim espero. Então vou comemorar. Já que eu não posso sair mesmo. Não posso ir para a balada. Não posso viajar. Eu vou comemorar com quem está aqui comigo todos os dias. Vocês estão comigo aqui o ano inteiro. Eu vou comemorar com vocês. Então convido vocês para a nossa festinha. virtual amanhã às 11 para cantarmos pique-pique. E vou ensinar vocabulário de festa, vocabulário de aniversário para vocês. Vocês topam? Vocês topam? O Willy já está fazendo conta, né Willy? Olha, você é sem vergonha. Todo mundo fazendo conta aqui, ó. E o pessoal aqui do Insta. Olha, você está aqui, pai. Pai, me fala. O que você aprendeu com a minha aula hoje? Olha você, hein, pai. Sem vergonha. Não está fazendo uma aula nem com a sua filha. Olha, pai. Se eu não consigo ensinar inglês para o meu pai, eu vou ensinar inglês para o povo. Pai, você precisa me ajudar. Aprende aí as dicas. Então é isso, gente. Amanhã vamos cantar Happy Birthday batendo palma porque aqui é Brasil. Vamos fazer um panelaço de aniversário? Enfim, já estou dando ideias causane. Queridos, então é isso. Já vou lá preparar as coisas do meu birthday. Ai, gente. Que legal, né? Poder comemorar aniversário com as pessoas que acompanham o nosso trabalho. Eu fico muito feliz, de verdade. É uma honra poder usar a internet para tantas coisas, né? Para a gente aprender. E também para celebrar. Porque eu considero vocês o pai da minha família já, né? A gente se vê quase todo dia aqui. Se você vai nos meus stores, se você vem na minha live, você já faz parte do meu dia a dia. Então é isso. Amanhã a gente comemora. Let's celebrate. Vou ensinar para vocês como que assopra velhinha em inglês. Como que canta Feliz Aniversário. Como que fala a língua de sogra, chapéuzinho, bexiga. Enfim. Amanhã a gente aprende, então, tudo isso. Já coloca na sua agenda amanhã às 11. Temos um encontro marcado. Como sempre. Tudo bem, birinas. Tudo bom. Então é isso. Obrigada, gente. Agora bota em prática tudo o que vocês aprenderam hoje sobre listening. E amanhã a gente se fala às 11. See you guys.